No Rio de Janeiro, no ano de 1827, foi criado o Observatório Nacional. Sua origem, no entanto, é anterior. Em 1730, os jesuítas já haviam instalado um observatório no Morro do Castelo, onde, em 1780, um observatório foi montado pelos astrônomos portugueses Sanches Dorta e Oliveira Barbosa, realizando-se ali observações regulares de astronomia, metrologia e magnetismo terrestre. Com a vinda da família real para o Brasil e as demandas crescentes do fluxo de navegação, em 1808, o acervo desse observatório foi transferido para a Academia Real Militar, até que, em 1827, amando o de Dom Pedro I, foi criado o Observatório Imperial do Rio de Janeiro. No ano de 1922, o Observatório Nacional foi transferido aqui, para a belíssima colina de São Januário, no bairro de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro, onde permanece até hoje. Ao longo do século XX, o Observatório Nacional foi pioneiro no Brasil na execução continuada de pesquisas astronômicas, nos levantamentos geofísicos do território nacional e do campo magnético terrestre, além das primeiras medidas sismológicas do país. Em 1919, coordenou a expedição inglesa que documentou o eclipse total do Sol em Sobral, Ceará. Em 1925, o Observatório Nacional recebe sua visita mais ilustre, o cientista Albert Einstein, que percorreu o campus do Observatório em 8 de maio. Realizar pesquisa e desenvolvimento em astronomia, geofísica e metrologia em tempo e frequência, formar pesquisadores nos seus cursos de pós-graduação, capacitar profissionais, coordenar projetos e atividades nacionais e gerar, manter e disseminar a hora legal brasileira. Esta é a missão institucional do Observatório Nacional. A Biblioteca do Observatório Nacional iniciou a sua história em uma pequena parte do prédio da Escola Militar, em 1826, situado no Largo de São Francisco, primeira sede do Imperial Observatório do Rio de Janeiro. Possui um grande acervo especializado nas áreas de astronomia, geofísica e ciências afins, e guarda obras, estudos e documentos raros desde a sua fundação. Há mais de um século sem interrupção, o Observatório Nacional edita a publicação Efemérides Astronômicas, hoje denominada Anuário do Observatório Nacional, referência obrigatória sobre acontecimentos em astronomia. Este é o Observatório Nacional, onde a cada dia, com a dedicação de nossos funcionários, renovamos o desejo de possibilitarmos pesquisas científicas cada vez mais profundas e distantes. Legenda Adriana Zanotto